Não é mole não, é na matéria-prima, é no vinil, sacudindo a geral, no comando, DJ Tony. Este sim, é líder de audiência, no vinil. Mixando, batida sobre batida. A cidade rock, o que? Novinil, mixagens, 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 apresentação e mixagens, by DJ Tony. A cidade rock, o que? Música 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 Muito bom dia rapaziada sintonizada aqui, curtindo pelo Face. Meu salve, salve a todos vocês, DJ Tony Pest chegando na área para fazer mais uma edição do programa Líder de Audiência, no vinil, ao vivo e a colores para vocês, ok? É isso aí, como a gente tinha marcado no horário previsto. Domingão, 10 horas em ponto, estamos aqui no ar para tocar todas e mais algumas para vocês, ok? Lembrando a rapaziada, que a rapaziada pode, durante todo o programa, pedir sua música, a gente vai tentando encontrar aqui. Contrando o vinil, a gente toca com certeza, tá? Vou agradecer demais a rapaziada que já vai se conectando aqui em massa. Grande Adiel! Forte abraço para a rapaziada de Campina Grande, aí grande Renato, grande Tony Baze, Tony Brown. Tony Baze é lá de Recife, tricolor, né? Fernando Vanderlei, Padinho. Padinho que tocou todas e mais algumas ontem no Freestyle All Night, detonou geral, hein Padinho? Você não é mole não, filho, você não é mole não, você é bruto. Grande Fernando Vanderlei. DJ Cruel em The Mix, muito bom dia. A Lu também, muito bom dia, tem também aqui, DJ Xande. Forte abraço ao Luizio Gomes, também está curtindo. Grande Eligomix, grande produtor Eligomix. Temos também a Ana Dilma, o Léo Xtrez. Muito bom dia a toda essa rapaziada, massa, hein? Lembrando que a Adiel é de Jampa, hein? João Pessoa, o Renato é aquele Campina Grande. Estamos juntos e mixados a partir de agora. Grande Clebão também, curtindo. Diretamente lá de Brasília, um forte abraço, já já. Meu camisa 11, meu camisa 9, chega. Givanilson, chega também. O nosso querido amigo Marconi Lemos, hein? Grande Davidson Azevedo, muito bom dia. Estamos juntos e mixados a partir de agora. Na matéria-prima, hein? Lembrando que hoje Padinho está lá, tocando em Recife. Mandando ver, né Fernandinho? Está ele, está o DJ Cris. Está o DJ Todd também, Encontro dos Feras. Hoje, bicho pega, hein? Tem também o Freestyle Express e o nosso querido amigo Batatinha. Hoje em Recife está bem servido aí de projetos. Você pode curtir. Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul. Aonde você for, Freestyle, bota pra gerar, hein? Juntos e mixados, Márcio Henrique, muito bom dia. Galera, vai chegando aqui, se conectando em massa, tá? O negócio é o seguinte, a gente vai tocar pra vocês. Freestyle, New School, Old School, Miami Bass. Vocês podem também pedir sua música, tá? Dando aqui, a gente pode pegar e tocar. Davidson, a última transmissão não tinha achado seu disco aqui pra tocar. Seu pedido, Rock Force. Mas hoje a gente vai tocar ela com certeza, tá? Então, fique esperto, aumenta o som. Vem comigo, fiquem comigo. É assim, ó. Você está curtindo. No vinil, mixagens, DJ Tony. Este sim, é líder de audiência. No vinil. 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 So would I give my heart what was promised to you For you forever to stay How could I be, I was blind to seeing you Your promise wasn't the same If I had known you better Would it really matter to me Got to keep up with you I guess my love is too young I'm not right for you Don't go away I gave my heart to you Give me love I gave my heart to you Baby, my baby, yeah Want you to stay I gave my heart to you Give me love I gave my heart to you Baby, my baby, yeah Yeah, yeah, yeah So would I keep this love deep inside my heart For you forever to share As much as I need you As much as I please you more I feel you slipping away If I can turn back the time Would it change anything To make it right Got to be strong To tell you To tell you This is what I want to say To say to you To say to you Don't go away I gave my heart to you Give me love I gave my heart to you Baby, my baby, yeah I want you to stay I gave my heart to you I gave my heart to you Baby, my baby, yeah I gave my heart to you 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 Gave you what I can How could it be You were meant for me In my eyes Love for me Was the sky Nothing matters to you anymore You took my heart You tore my soul apart I guess my love was too young I guess my love was too young I meant So this is what I want to say To say to you Don't go away I gave my heart to you Give me love I gave my heart to you Baby, my baby, yeah I want you to stay I gave my heart to you I gave my heart to you I gave my heart to you My heart to you My heart to you Baby, my baby, yeah I'm not gonna wait around for love this time You say you love me, then you change your mind The things I want from you The things I want from you I can't deny Make me a promise, girl, I'll say goodbye Oh Mas quando amor se torna a game Hardline, gonna make you mine Hardline, hardline, baby Hardline, gonna make you mine Hardline, hardline, baby Over you I see you're lonely It's in your eyes The smile you wear is just a pain in disguise I don't know what to do to make you see You can't imagine what you're doing to me Oh, 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 oh Oh, oh, oh We're getting closer to the end of the line Somehow I've got to make you mine I'm taking chances with a girl like you I know there's nothing metal for me to do Over and over, it's all the same Nobody wins when love becomes a game Hardline, gonna make you mine Hardline, hardline, baby Hardline, gonna make you mine Hardline, hardline, baby Over you Não é mole, não É na matéria-prima É no vinil Sacudindo a geral No comando Oh, 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 oh DJ, are you No, oh, oh Alright, well Whoa, oh, oh Oh, 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 oh Over and over, it's all the same Nobody wins when love becomes a game Hardline, gonna make you mine Hardline, hardline baby Hardline, gonna make you mine Hardline, hardline baby Over hardline, gonna make you mine Hardline, hardline baby Hardline, gonna make you mine Hard line, hard line baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você está curtindo no vídeo Mixages DJ Tony Stay there, pass it by I'm waiting for you to come into my arms You make me feel so right I'm longing for you, I need you by my side Your eyes are like fire I burn for your desire Your touch has got me yearning You've got my body burning When I look into your eyes My body shivers, I need your love tonight Come take a ride With me tonight You'll see my love I'll make it right Baby, can't you see I need you here by me Baby, can't you see My love was meant to be And now my love is strong Could we go wrong And then our love fall apart Even though I try To forget you There's nothing I can do I need you by my side I'll never leave you Cause baby, I need you Your lips have got me relieved Things don't end this feeling Just tell me that's your day Don't ever go away It makes me feel so right I'm longing for you I need your love tonight Come take a ride Take a ride with me Take a ride with me You'll see my love I'll make it right I'll make it right Baby, can't you see I need you here by me Baby, can't you see My love was meant to be And now my love is strong Could we go wrong I'll make it right I'll make it right I'll make it right I'll make it right Baby, can't you see I need you here by me Baby, can't you see My love was meant to be And now my love is strong Could we go wrong And then our love fall apart Você está curtindo Novinio Mixagens DJ Tony Elisa Elegant Elisa Elisa Novinio похоже Olinio Elisa Edilij ¡Novinia Elisa 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 Pedra Elisa Elisa Mixando, batida sobre batida I guess I was a fool to believe When you said that you would never leave me There was nothing anyone could say To make me believe that you'd ever run away I can't believe that you left me alone Now all I do is sit and stare at the bone Cause I need you more than ever I wanna know what happened to forever You said that you'd always stay What happened to forever Why didn't you run away What happened to forever You said that you'd always stay What happened to forever Why did you run away I can't live without your love Every night it's you I'm dreaming of I wake up in the dark of night I can't take no more I can't put up a fight Cause I never thought that it would come to this And I don't wanna live my life without your kiss Cause I need you To come back to me I wanna know What happened to forever What happened to forever You said that you'd always stay What happened to forever Why did you run away What happened to forever You said that you'd always stay What happened to forever What happened to forever Why did you run away I wanna know What happened to forever You said that you'd always stay What happened to forever Why did you run away What happened to forever What happened to forever You said that you'd always stay What happened to forever Why did you run away Ain't it funny how life is I used to be the one always worrying But if he was creeping with someone Then it ends up that I am The one I've always been Didn't know what to tell him Did not know what to do So I kept on pretending Saying there's no one else But you still saw it in my eyes I hadn't told the truth In just one night I lost everything I owned Cause in just one night I pretended I was alone Now I don't need to pretend anymore You won't see him coming around my door In just one night In just one night He realized I'm not the one 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 To love Finally the truth poured I liked the teardrops from my eyes He just couldn't believe That I could live with all those lies But I guess I was blinded I didn't realize No, no I thought it could be easy That we could work things out But it's obvious That I didn't have a clue what lost him But had to learn it the hard way The day he let me go Just one night I lost everything I owned Cause in just one night I pretended I was alone Now I don't need to pretend anymore You won't see him coming around my door In just one night In just one night He realized I'm not the one I'm not the one I'm not the one To love I'm not the one I'm not the one I'm not the one To love I'm not the one I'm not the one I'm not the one To love I'm not the one I'm not the one Música 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 PIXO, PIXO, BAGIDA, SOBRE BAGIDA POP IN LOVE, POP IN LOVE, POP IN LOVE PIXO, PISO, PIXO PIXO, AGBA DRAW CHAAP CIE Do Josh Will Live Número! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 There'll be no place to hide Search deep inside your heart Tell me what you see It's now or never, baby What will it be? Get away Go find what your heart is looking for Don't hurt me this way Want you to know this is not a game Make up your mind when you leave or stay Run away Run away Say you wanna be with me You say you're up for your love You say you need a supergirl Different of a bird You say you're bones of loving hate All folks in you say I need help so your love Take it all to the world I want you to know this is not a game I want you to know this is not a game Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Não é mole não. É na matéria-prima. É no vinil. Sacudindo a geral. No comando. DJ Tony. Este sim é líder de audiência. No vinil. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Runaway Lover. Runaway Lover. Runaway Lover. Runaway Lover. Alcançando o limite máximo em audiência. Seja bem-vindo. Você está no programa referência na web. No vinil. No vinil. No vinil. É isso. Rapaziada sintonizada aqui. Curtindo pelo Facebook. Mais uma edição aqui do No vinil. No vinil. Estamos juntos e mixados na matéria-prima. Estamos juntos e mixados na matéria-prima. Como marcado desde as 10 horas da manhã. Deixa eu ajudar um brother aqui a acessar. Mano Lulis. Aguenta aí que já já manda a lua da rapaziada completa aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui com ele. Não é mole, não. É na matéria-prima pra vocês. Rapaz. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Deixa eu ver se eu consigo por aqui, Lulis. Meu grande brother curtindo lá diretamente do Rio de Janeiro, né? Vamos lá. Segura aí. Já por aqui pelo chat, grande Carlos Kervi, Aloysio Júnior, nosso diretor, né? Ao Talman, o Ed Santana, grande Davidson, Fabinho Landa. Clebão, curtindo também. Deixa eu compartilhar aqui com o Lulis. Giovanni também tá na escuta aí. Luciano. Aqui, Lulis. Acabei de marcar você, viu? Pronto. Então, grande Giovanni, grande Ed Santana, Fabinho Landa. Toda rapaziada tá curtindo aqui. Grande Davidson também, o Lu. O Face já começa a me travar aqui pra ler os comentários, tá? No rodapé. Então, vocês vão mandando aquele alozão aí. Dá o seu salve que a gente manda o alozão, tá? Então, lembrando que você está curtindo o Novinil, o seu programa itinerante. Estamos fazendo essa transmissão hoje, desde as 10 horas da manhã. Finalizamos o primeiro bloco aqui. Ao som, nada mais, nada menos que Runway Lover. É isso aí. Com One Plus One. Albani, grande Uaz. Muito bom dia. Uaz, tem uns eletros aqui pra gente tocar, tá? Vou fazer mais um bloco aí. A gente puxa aí já pro Miami Bays. Pra dar aquela estigada geral, tá? Você que tá curtindo, seja muito bem-vindo. Você está no Novinil. E a gente vai pra mais um bloco aqui. Ao som de nada mais, nada menos que... É surpresa, né? Mas isso aqui, cara, quando tocava nas rádios, principalmente em Recife, na Transamérica, eu aumentava o som valendo mesmo. Eu tô falando de Paris-Bayer, como Come On Dance With Me. Você está curtindo... Novinil... Mixagens... DJ Tony. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. The feeling's so unreal. Come on and dance with me, it's not just a dream you'll see. Make me your destiny. Come on and dance with me, it's not just a dream you'll see. Come on and dance with me. Come on and dance with me. Eye to eye, heart to heart on a rainy day Take a chance and get away Come with me and escape to a new tomorrow Don't you know where the neo-romantic Hey, don't you know, the feelings are unreal Come on and dance with me More just a dream you'll see Make me your destiny Come on and dance with me More just a dream you'll see More more than dance with me Come on and dance with me More just a dream you'll see Make me your destiny Come on and dance with me More just a dream you'll see More more than dance with me Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é tudo, aqui é tudo, menino Eu estou salvando todo o meu amor, por alguém como você Eu estou levando em mim, dentro de mim, essa sensação é tão brilhante Mas nada pode parar, nada pode segurar, olha meus olhos, eu estou sentindo eles Eu estou sentindo em mim, eu estou sentindo em mim, eu estou sentindo em mim Eu estou sentindo em mim, eu estou sentindo em mim, eu estou sentindo em mim Eu estou sentindo em mim, eu estou sentindo em mim Você está abscindo em mim, eu estou sentindo em mim Eu estou sentindo em mim, eu estou sentindo em mim Você está curtindo o meu vídeo? 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 Você está curtindo? Você está curtindo o meu vídeo? 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 Eu soube o meu vídeo? E eu soube o meu vídeo? Você está curtindo o meu vídeo? Oh, baby, I know that you're the cure Now you know my love won't go cold Oh, this love will turn to gold We say love, oh, my love, my love, my love Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dawn? Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dawn? Can you see that you must be a part of that beat in my heart? No, everybody, no, é na, é na prima, é no rio Saco de uma geral, no comando DJ Tornado Can you feel the beat? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É isso aí, eu tenho que ter cuidado, você sabe o que eu estou falando? É isso aí, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter cuidado, um abraço, você fez um abraço, você fez um abraço, ele descobriu aí o seube, eu tenho que ter cuidado com isso, ele erkza, ela é pra porque eu fiz com a minha vida trinta, eu fiz um ole sounds legal, eu tenho um abraço, eu descobri muito, eu tenho que ter cuidado, você está gastando, eu tenho que ter cuidado com essa bo I should treat my Jimmy to a Jane So I headed to the dance floor and got me a dame First I looked to the left, then I looked to the right Then I pushed up to one chick looking out of sight And she greeted me with the sweetest of hugs That brought a big smile on my big fat mug She got me going, got me sweating and getting excited To the point that I lust and I just can't fight it I was really getting crazy, she was hotter than an oven And I knew she was gonna give me lots of good loving The way she's moving, she's got me going She's got me going crazy, baby The way she's moving, she's got me going She's got me going crazy, baby Para o alto e avante Yo, keep on, keep on Moving right along and don't stop Until the end of the song Cause she was moving her body And shaking that thang And rubbing up against my ding-a-ling-a-lang She knew how to work it, she was a party time pro She knew what it took to make me lose control In a matter of minutes, I was in her spell Cause she just had a way of making me feel swell The way she's moving, she's got me going She's got me going crazy, baby The way she's moving, she's got me going She's got me going crazy, baby The way she's moving, she's got me going She's got me going crazy, baby Roll it up my knee down, roll it up Roll it up my knee down, roll it up Roll it up my knee down, roll it up Roll it up my knee down, roll it up I'm what, what, what that Why not the trigger? Give me food to my smile DJ Tony P Oga Gassim das Galaxias Se liga mané Com o cangacigo das galáxias Até a empilha ouviu a Maria Pomanda Roll it up, my nigga 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 Este sim, é líder de audiência No Vimeo Roll it up, my nigga 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 I'm with, with, with it I'm with it I'm with it I'm with it, with it, with it I'm with it You're with it I'm with it I'm with it I'm with it It's my sister And what Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este sim é líder de audiência no vídeo. Não é mole não, é na matéria-prima, é no vinil. Sacudindo a geral, no comando, DJ Tony. Pura pancada, hein? Finalizando aí com o Jason Net com Out Me Baby. A gente se anima aqui e acha que pode fazer, né? Autoestima lá em cima, então vamos lá. Essa rapaziada massa que tá aqui curtindo o programa no vinil, live em face, hein? Muito obrigado a todos vocês aqui pela moral, vamos pegar aqui. Meu mano, Luciano Lulis, um enorme abraço aí. Grande Davidson, grande Adiel. Dizemixados, meu maninho, Júnior Bala. Quem tá lá? DJ Cordinha também, Rodrigo Sampaio, grande Tuta. Quem mais? Leandro Tavares também curtindo mais. Júnior Fontoura, toda rapaziada sintonizada aqui curtindo. No vinil, live em face também, meu amigo DJ, Givanilson. Marconi Lemos, Clebão lá em Brasília. Grande Adiel lá em João Pessoa. Renato lá na Paraíba. Renato, Tony Brown. Toda essa rapaziada massa da Paraíba, hein? Estamos juntos e mixados sempre na matéria-prima. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pra mais um bloco. E agora a gente vai atender o pedido, né? Esse pedido tá desde a semana passada do nosso querido amigo DJ Davidson, beleza? Então, vem comigo, aumenta o som, porque nada mais, nada menos que Rock Force. Então, pode aumentar, que é pancada garantida. Vem comigo! Você está curtindo? No vinil, mixagens DJ Tony. No vinil, mixagens DJ Davidson, beleza? I, 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 I wanna be with you, baby. I, 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 I wanna be with you, baby. So many times I thought you were a girl I thought you were so unkind You played with my emotions For a long time I tried so hard to make you Make you notice me It's not like it used to be Cause now you're telling me I'm your, I'm your fantasy girl I, I, I wanna be with your lady I, 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 I wanna be with your baby I wanna be with you all the time You said I don't really show it But you are constantly on my mind I need you girl and you know it Cause I think of you all of the time I do oh girl I do Baby you are the one Look at what love has done Brought you to me And me to you I, I wanna be with your lady I, 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 I wanna be with your baby Can't we just be together? For a long time lasts forever I always thought we would But now I know we could I, I wanna hold your ties And love you day and night Baby I can't resist No love until the night Maluzão aí pro Sérgio e pra Vânia O casal apaixonado do Vinil Corelva I, I, I wanna be with your lady I, I, I wanna be with your baby I wanna be with you girl You, I, I, I wanna be with your baby Can't we just be together? For a long time lasts forever I always thought we would But now I know we could I wanna hold your ties And love you day and night Baby, I can't reject Your love and tender Yeah Oh Girl I, I, I I wanna be with you later Yeah I can't help saying I love you, girl I really want you tonight And though I honestly really do Want to spend this night Every year Because I feel we both Should be together Love is just a touch away What more else can I say I'm glad I feel this way Our love will grow even more Every day I, I, I I, I wanna be with you later I, I, I I wanna be with you later I, I, I wanna be with you later I, 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 I wanna be with you baby Mixagens DJ Tomy I, I, I wanna be with you baby I, 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 I wanna be with you baby I, 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 I wanna be with you baby Aqui é tudo no vinil Aqui é tudo no vinil Não é mole não, é na matéria-prima, é no vinil, sacudindo a geral, no comando, DJ Tony. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Planet Rock Don't stop New York, Paris, London The Hill Drops to the Planet Rock Planet Rock Don't stop Planet Rock Don't stop Berlin, Moscow, Africa Drops to the Planet Rock Electric Zone Electric Zone Electric Zone Electric to the Planet Rock Electric Zone True Este sim, é líder de audiência, Lovineiro. Fake Planet! Daltra Fake Planet! Daltra Fake Planet! Daltra 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 Você está curtindo, curtindo. Novinho. Mixagessas. DJ Retrogemone. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. 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 Lá É um rosto, entrei. É um rosto. É um rosto. Oh, yeah! Ah, tongues é Biden. Vamo ==== Isso aí, gente, Peruca muita coisa translúralmente clicked bom. Oh, foda-lhe. Oh, foda-lhe. Oh! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí